Aê irmão, a parada é o seguinte, só não vai morrer pela misericórdia de Deus Mas o que cabe a é, é ficar careca, não grita nem Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Quem mandou uma carta nem chegou com jumbudinha mesmo é que fica careca Não compacto com as ideias desse eu não Não compacto com as ideias dessa Não compacto com as ideias dessa porque quando era motorzão, robozão Ela tava lá no garopão, sacava doitão com quem pagasse de loucão Mas as ideias foi assim não, cinco anos no fechado ela nem me deu atenção Os parceiros veio aqui e já me passou a conclusão Fiquei boladão, se fala que não, tô mentindo irmão Tô mentindo irmão Tô mentindo irmão Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Nem mandou uma carta nem chegou com jumbudinha mesmo é que fica careca Não compacto com as ideias dessa eu não Compacto com as ideias dessa Não compacto com as ideias dessa que mina perversa É o leãozinho GH Esse é o DJ GH Esse cara é louco hein Vai! Porque quando era motorzão, robozão Ela tava lá no garopão, sacava doitão com quem pagasse de loucão Mas as ideias foi assim não, cinco anos no fechado ela nem me deu atenção Os parceiros veio aqui e já me passou a conclusão Fiquei boladão, se fala que não, tô mentindo irmão Tô mentindo irmão Tô mentindo irmão Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Nem mandou uma carta nem chegou com jumbudinha mesmo é que fica careca Não compacto com as ideias dessa eu não Compacto com as ideias dessa Não compacto com as ideias dessa que mina perversa Lerereraia Lererê lerereraia É o leãozinho GH Lerereraia Aê irmão A parada é o seguinte Só não vai morrer pela misericórdia de Deus Mas o que caber é É ficar careca Não grita mesmo Esse é o DJ GH Esse cara é louco hein Vai! Não grita mesmo